Olá turminha, esse é o livro Pé de Sonho que vocês escolheram para eu estar fazendo mediação para vocês, tá? Ele é escrito por Amanda Lioli, Bruna Thalita e Li Albono. Vamos lá? Era uma vez uma menina que coçava, coçava, coçava a cabeça. Não sabia o que era. Sua mãe falou que poderia ser um bichinho que andava no couro cabeludo, mas sua mãe olhou fio a fio e não era nada. Certo dia estava muito sol, um sol daqueles de queimar o couro cabeludo, mas a menina percebeu que em sua cabeça havia uma sombrinha, uma sombrinha fresquinha e olhou rapidamente para cima e viu que ali havia um sonho. Era um desejo que ela tinha que o dia nunca acabasse, pois assim ficava o dia inteiro brincando. Foi quando notou que o seu sonho ficava preso em sua cabeça, por uma espécie de fiozinho que ficava pareando no vento. Certa vez, ela sonhou com uma piscina infinita e viu seu sonho desaguar no mar. Foi a primeira vez que viu uma praia e desejou ficar ali para sempre. Com essa coisa de água, aliás, a menina às vezes sofria, até gostava de tomar um banho, mas chegava uma hora em que quase não se molhava. Com tanto sonho arredondando sua cabeça, era um pingo ali, um pingo aqui, mas com aquela água toda, só regava mais os sonhos dela e os sonhos não paravam de brotar. Era um tantão de sonho, mas um sonho tão bom, mas difícil de cuidar. Quando ia para a escola, nem na porta conseguia passar. Na sala de aula, ela tinha que sentar lá no fundo, senão ninguém ia conseguir enxergar a lousa de tantos sonhos que tinha em cima da sua cabeça. E os sonhos eram tão sapecas, mas tão sapecas que pulavam para a cabeça dos seus colegas. E a professora ficava tão brava, mas tão brava, que pegava um livre pof, acertava os seus sonhos todinhos. E ela ficava um pouco triste, porque não sabia como controlar os seus sonhos em cima da sua cabeça. Por sorte, ela tinha amigos, que pegava um sonho aqui, outro ali, sempre dava uma focinha para ela. Pegava uma fita crepe, colava, dava uma chicadinha ali e pronto. Teve até um que descobriu se ele enchesse uma bexiga, dava certo também. Mas era tanto sonho, mas tanto sonho que passava, que pesava a menina e ela se cansou. Seu pescoço não aguentava mais de tanta dor e ombro foi até se curvando. Nem na hora de dormir havia sossego. Alguns sonhos ficavam tagarelando até tarde. E além disso, era necessário cinco travesseiros. Mas, tadinha, e os sonhos, se tivesse pesadelos, e se tivesse frio, tinha que cobri-los com o edredom. E aí, como respirar com tanto sonho na cabeça? Um dia, ela percebeu que não precisava ficar carregando todos esses sonhos por ali. Decidiu, então, pegar uma caixinha e guardar tudo dentro da caixinha. Mas, aí surgiu um probleminha. Como é que numa caixinha tãoinha, mas tãoinha, ia caber todos os meus sonhos? É, e não teve jeito. Alguns sonhos ela teve que dobrar, outros cortar e diminuir. E alguns ela jogou até fora. E os sonhos que restaram foram bem apertadinhos, bem apertadinhos, até caber tudo na caixinha. Mas, coube. A caixinha foi fechada, lacrada e beijada. A menina foi até o parque e pegou uma pá de cavar, de brincar. Cavou, cavou na terra que já estava molhada. E colocou a caixinha dos sonhos. E cobriu de terra e foi embora. O tempo passou. Passou tão rápido que a menina cresceu. Virou uma mulher e já tinha, nem lembrava mais da caixinha. Virou uma mãe de uma garotinha linda, que certo dia começou a sentir uma coceirinha na cabeça. Umas dores no pescoço. Ninguém sabia explicar. Preocupada com as dores de sua filha, já não sabia mais aonde percorrer, ficou pensando. Como é que eu fui esquecer da minha caixinha? Disse ela. Com a mão no pescoço, lembrou do mesmo peso que tinha. E como era difícil de aguentar tantos sonhos na cabeça. Mas, logo, sugeriu que fizesse com a sua filha. A mãe levou a menina no parque, bem pertinho de sua casa. Quando chegou ali, onde a caixinha estava guardada, enterrada, debaixo da árvore, viu então que havia uma beela árvore. Foi então que percebeu que todos os frutos de sua vida estavam ali. Que nada tinha sido em vão. Chamou a filhinha e disse que ia brincar com uma coisa nova. A mulher pegou uma bexiga, pediu para ela encher, encher, encher. O balão ficou todo cheio dos sonhos da menina. Foi voando, foi voando, foi voando. E foi subindo. Passou entre os sonhos da árvore, chegando bem pertinho das nuvens. Dizem que as duas vivem suas vidas até hoje. Feliz sim, mas às vezes triste também. De vez em quando, sente algumas dores nessas horas, ela sempre lembra da outra. Tem gente até que diz quando chove, sou o sonho da filha regando os sonhos da mãe. Acabou. Perde o sonho para vocês. E aí E aí Obrigado.